E agora eu convoco o Dídimo de Castro. Bom dia, Dídimo! Bom dia, F. Henrique, torcedor da Piauiense. O Clube Atleta Piauiense e o Piauizão Vibrante vão para a Copa São Paulo no comecinho de janeiro. E é uma ótima oportunidade para eles observarem os jovens, a garotada aqui do futebol piauiense. São meninos bons de bola que estão aí, muitos, e que poderão ser aproveitados no campeonato piauiense. É só uma questão de aproveitar bem durante a competição em São Paulo, no mês de janeiro, selecionar direitinho, submeter os meninos a um treinamento importante, bem feito, bem planejado e pagar também. Para você acabar com essa história de querer pagar só jogador de fora. Não! O jovem daqui merece um incentivo. E o maior incentivo é o pagamento mensal, não é pelo serviço prestado ao clube. Nós temos que revelar valores. Então, Atleta Piauiense e Piauizão Vibrante estão diante dessa ótima oportunidade. De uma seleção de valores, de uma boa figura em São Paulo. E, na sequência, selecionar esses meninos para a composição do elenco. Não é que sejam titulares, absolutos, não. Mas vão compor o elenco, 30 jogadores de cada clube. Por que não termos aí, pelo menos uns 10, cada time, aqui do futebol piauiense?